Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Beleza? Tudo bom com vocês? Bom galera, hoje a gente vai falar do Esquadrão Suicida, Acerto de Contas Uma animação de 2018 A gente vai falar agora das animações da DC A gente vai fazer uma série de vídeos das animações da DC A gente começou aí com a Segunda Guerra Mundial Galera, bom, no começo já morre aí a Colombina E... Pierrot, Pierrot e Colombina Três, morre três Pierrot, Colombina e quem? Morre um traidor que tem o poder da mente Ah, e o Conde Vertigo É... assim galera Tá, o nome é Esquadrão Suicida, tem que morrer, né? Mas é assim, nos quadrinhos eu não lembro do Conde Vertigo morrer Do Pierrot, da Colombina morrer É assim, já faz tempo que eu não leio quadrinhos Mas morre muito fácil, já começa tal E a Amanda Waller tá... Ela sabia que teria um traidor aqui É, a Amanda Waller tá no estilo mais clean, né? E ela... e na verdade... Qual que é o mote? Qual que é a trama? Qual que é o... a trama do desenho? Qual que é a ideia do desenho? E ó galera, eu falei no outro aí no anterior Que tem muito chinês Mas pode ser coreano Porque na minha cabeça é tudo parecido Então eu acho que é animação coreana Porque o do Himen foi estúdio coreano Então deve ser tudo coreano Deve estar fazendo tudo na Coreia Não sei se é chinês, se é coreano Mas na parte de animação tem muito asiático Que não é japonês Simplesmente eles pedem pra... A Amanda Waller diz pra eles pegarem um cartão Que pula... Que assim a pessoa for ruim Ela não vai pro inferno Ela vai direto pro céu É, esse cartão tá com o Sr. Destino O Nabu lá Que é o Sr. Destino É, que tá no capacete e tal O Sr. Destino Ele tá passando de pessoas pra pessoas, né? E tá com um cara Que ele foi o que antes? De ser o que ele tava fazendo? Esqueci agora Ele tava... Ele tava andando do nada E veio um cabeção Ele achou que era Deus E depois ele... Ele é meio estilo que ele falou E meio estilo Johnny Cage, né? Um protô... É Então tem que pegar um cartão Que é um cartão Que você pula o inferno Vai direto pro céu Aham E a Amanda Waller quer A Amanda Waller quer por quê? Ela morre de câncer Ela tá com câncer Então, na verdade é assim É um... Ela manda a equipe fazer a missão Só que é pra uma coisa pessoal, né? Não é pro governo É pessoal E aí ela chama Pistoleiro Arlequina Como sempre é a alma do desenho Claro É... Vivasca Cascavel Cascavel Como é que chama lá? Cobra não sei o quê Tem uma cobra lá A nevasca Uhum O tigre de bronze E acho que... Acho que são Só... Então, não sei Então eles têm que ir atrás Eles vão atrás do... Do rapaz que tá Que era o Senhor Destino E aí O Flash Reverso Também quer o cartão Porque vocês vão descobrir A gente não vai falar também Porque ele quer o cartão De todas as maneiras Ele precisa também É... E a gente pensa... Igual a Amanda Waller É por sobrevivência É... E a gente percebe que O pistoleiro também Que é uma coisa A gente percebe que Quando a gente vê Esse Flash correndo A gente vê que esse Flash Não tá muito bem Não tá mais naquelas coisas É... Ele não tá tão rápido E o outro que aparece também Que você não lembrou também De falar É o Vandal Savage A filha do Vandal Savage Tem uma... E a namorada da filha Do Vandal Savage Que é... Como que as duas chamam? É... 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 Eu não lembro Uma de Apocólipses A namorada de Apocólipses A filha do Vandal Savage Nocaute e Escândalo Isso Nocaute e Escândalo Parabéns Nocaute e Escândalo Exatamente Parabéns E a... Só que eu não sei Quem que é nocaute E quem que é Escândalo É... Não fui especificado Nocaute pro... É... Deve ser a de Apocólipses A gente não pesquisou, galera Porque... Quem sabe faz ao vivo Então é uma boa animação É... Tem mortes Muito sangue É asiático Tem essa trama toda aí Vandal Savage O cara que era Homem das Cavernas Lá veio desde a época Dos Nandertais E não morre O... O Zoom Né? O Flash Reverso Que é o... El... 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 Torn... 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 El... El... Torn... Torn... E... Que tem... A Nevasca e tudo mais E é isso aí Tem duas revelações sobre ele Que a gente não vai falar Que é muito história Que é muito spoiler já Então é uma boa Muito boa animação O que me dói um pouco assim Que morre Morre É Esquadrão Suicida, né, galera? É, porque nos quadrinhos Aquele equipe principal Que era o Rick Flag O Tigre de Bronze O Capitão Boomerang A Magia e tal Era... Acho que era a Magia Acho que era a Magia Eles não morriam Assim, eles tinham o bagulho E tal Eles tinham o que fazer Tinha o... 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 O explosivo Na nuca E eles faziam as coisas Então assim Acontecia alguma coisa Mas demorava pra acontecer Agora não Acontece muito rápido Eu acho que é porque É uma animação só É um filme só Igual os dois filmes Então morre mesmo Beleza, galera? Boa animação Que nota você dá pra Esquadrão Suicida Acerto de Contas? É... 7,5 pra 8 7,5 pra 8? Eu fico com ele, galera 7,5 pra 8 É muito boa a animação Vocês vão gostar Tá? Ela é de... É de... 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 Tá certo? Beleza, galera? Já, já tem mais um aí A gente vai falar de Arlequina Beleza? Pelo segundo mês, né? Um abraço, até mais Tchau, tchau Beleza, beleza, beleza